É hora de Dica Feminíssima por aqui e vamos falar de Cirilando. Quem é que já foi no Bistrô Cirilando, na Anitta Garibaldi? Quem não foi ainda, tem que ir para conhecer, porque o espaço, além de ser super acolhedor, super gostoso, ele tem comidinhas incríveis para a gente petiscar, para a gente jantar, almoçar, lanchar, enfim. Ali na Cirilando, a gente tem também um gostinho de praia, porque o espaço é todo ambientado, inspirado no litoral, não é? Em praias, para a gente se sentir um pouquinho de férias. Lá a gente come aquela casquinha de ciria incrível, violinha empanada, maravilhosa, mas também tem coxa creme, massas, molhos especiais e sobremesas, ó, de a gente comer rezando. A Cirilando é o lugar perfeito também para nós fazermos as nossas comemorações. No dia que a Cirilando não abre à noite, que é no domingo, segunda e terça. A Cirilando fica só para você, seus familiares e amigos. Então, pequenas comemorações dá para fazer lá, seja aquela festa da firma, um encontro de amigas, aniversários. A Cirilando está prontinha, com uma estrutura incrível para receber. E também você pode comprar as comidinhas congeladas e levar para casa e pode pedir através do sistema de delivery, que entrega em qualquer lugar em Porto Alegre. O que achou? Maravilhoso, não é? Mas agora vem uma notícia melhor ainda. Durante o mês de outubro, tá? Tem o kit outubro rosa. O kit outubro rosa são as delícias. É um kit de delícias da Cirilando, que a gente encomenda por um preço super especial. Então, ó, não tem motivo para não experimentar Cirilando. E assim, ó, gente, desde que eu comecei a falar de Cirilando aqui no programa, quem nos acompanha e já nos deu alguns feedbacks. Os feedbacks foram todos incríveis. Todo mundo encantado com o atendimento e com o produto e o espaço da Cirilando. Ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão, tem o deck, tem a parte coberta e uma equipe incrível nos esperando. E aí E aí